Fala, dia escolhidos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à semana de Natal aqui do Evolução Correta. Como assim? Bom, galera, eu vou ter um Evolução Correta com ponto de interrogação no final para cada dia dessa semana, até, obviamente, na sexta-feira, e todos eles vão ser meio especiais porque eu vou estar contando algumas histórias que vão levar para o Natal, vão levar para coisas que têm a ver com o Natal, e vai ser bem legal. Então, se vocês quiserem acompanhar, vai ser super incrível. Só deixa um like aí, se inscreve no canal, se possível, tá bom? Então, vamos começar com o primeiro vídeo. Vambora! E o que é o Natal sem presentes, não é verdade? Então, todo mundo sabe que uma das melhores coisas dessa época do ano é quando a gente compra um presente e coloca embaixo da árvore de Natal, ou entrega para alguém que a gente gosta muito e tudo mais. E dentro do mundo digital existe um Digimon que representa isso. Esse Digimon, que é o protagonista da história dessa Evolução Correta, é o Bakomon. Já está aparecendo para vocês aí. O Bakomon é um Digimon caixa, e ele tem várias cores e tipos diferentes. Ele representa as caixas de presentes. Então, no Natal, no mundo digital, com certeza os Bakomons fazem parte. E esse Bakomon, ele queria muito proteger os presentes que seriam colocados junto a ele, junto aos outros Bakomons que acompanham ele e tudo mais. Porém, estava muito difícil. O clima estava muito pesado, com muita neve, então estava muito frio. E eles estavam rasgando, né? Afinal de contas, eles são feitos de papelão, de papel e tudo mais. Mas estava muito complicado, ele estava ficando triste. E foi quando ele finalmente evoluiu para conseguir proteger todo aquele conteúdo dos presentes que estavam em volta dele. Chegando então a um Arbormon, agora ele era um Digimon muito mais resistente, feito de madeira, com uma grande armadura poderosa em volta do corpo dele. Um espírito poderoso, um guardião para todos aqueles outros Bakomons, aqueles presentes que estavam ali. Ele agora conseguia protegê-los. O maior problema é que ele não via mais propósito, porque antes ele sabia que ele ia levar felicidade para os outros. Ele seria aquele presente incrível junto com os outros Bakomons que estavam ali junto a ele. Tudo bem que ele protegia todo mundo, mas o propósito dele, a alegria dele não estava mais lá. Meio que ele tinha ganhado um propósito novo, mas ele não estava satisfeito com aquilo. Foi então que, com esse sentimento, depois de muito tempo, ele acabou se transformando naquilo que veria os presentes de perto, mesmo antes deles serem entregues. Ele evoluiu então para um Jureimon, também conhecido como Sherimon, que é basicamente uma grande árvore antiga, sábia, né? E agora, sendo uma árvore, estava muito mais próxima dos presentes, como eu disse para vocês. Todos os Bakomons com presentes ficavam em volta dele, ele era um Digimon muito poderoso, muito resistente ainda, e que, além de protegê-los, ia receber os presentes, ia também entregar os presentes para os outros. Então, ele estava muito feliz com tudo aquilo. E quando o Natal foi chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, finalmente, ele acabou passando por sua última evolução e cumprindo o propósito principal dessa época do ano. Se transformando, então, em um Jureimon Christmas Tree, ou Cherrymon Christmas Tree, que é uma Cherrymon, árvore de Natal. Então, uma árvore de Natal gigantesca, do nível Mega, extremamente poderosa, e que, como está lá perto de onde fica o Papai Noel dentro do mundo digital, está nevando, então ela está sempre coberta de neve. Também sempre enfeitada, coberta de presentes por todos os lados. Esse Digimon, que no começo era um Bakomon, finalmente cumpriu seu objetivo da maior e melhor forma possível. Realizou todos os sonhos dele, e agora está realizando os sonhos de todos os outros Digimons que chegarem por lá. Então, ele vai entregar presentes, o que vai trazer felicidade. Ele, sendo uma árvore de Natal, vai deixar todo mundo feliz. Vai trazer o clima de Natal, que é uma coisa que também era um sonho dele, né? Dentro de trazer felicidade para os outros. E, sendo um Digimon incrivelmente poderoso, do nível Mega, ele vai conseguir proteger todo mundo, proteger os presentes, mais nada vai interromper o espírito de Natal para todos eles. Então, galera, essa linha evolutiva de Natal fica por aqui. Então, dias escolhidos para esse evolução correta de Natal, é isso. E, como vocês viram aí, é uma evolução correta diferente, com certeza. Focado no Natal, e eu vou ter outros essa semana, então eu não vou ter os vídeos que normalmente eu faço, já avisando vocês, para vocês não ficarem esperando esses vídeos, né? Mas, é isso. Então, eu quero saber o que vocês acharam desse primeiro Evolução Correta Especial. Deixa aí meus comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal, se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. E aguardo todos vocês para todos os outros vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.